Não é dia de jogo, mas a massa tricolor comparece. Até aparece gente bom de bola, mas o craque que o povo quer ver é... Grafite! Pequenos tricolores como o Bruno de 4 anos já sabem o nome do novo contratado. Grafite! Filas para regularização dos sócios, gente se espremendo para comprar a camisa do jogador, que é a nova cara do Santa Cruz. Além de gols que a gente está precisando esse ano, que esse ano o ataque não foi muito bom, então a gente precisa que o Santa Cruz seja profissionalizado, e com ele o marketing cresça, e com ele ele traga tudo isso, traga o torcedor, traga os sócios. Fora do estádio do Arruda, a movimentação intensa. No setor de sócios do clube, uma multidão à espera do goleador. A torcedora com o coração empolgado grita o nome dele. A festa começa com a música de artistas torcedores do clube, e quando o helicóptero sobrevoo o estádio, um êxtase toma conta. Euforia só comparada a finais de campeonatos. Na saída da aeronave, a comemoração é a de um gol. E nos primeiros passos no gramado, bandeira na mão, e a alegria de quem pretende reescreveram a história de gols no clube que o projetou. Ele é a décima contratação do Santa Cruz na temporada, mas a primeira no quesito badalação dos últimos anos. Grafite volta ao Arruda 13 anos depois, prometendo ser o homem gol do Santa Cruz na temporada de 2015. Estou contente, estou feliz, podendo estar aqui nessa coletiva, do lado de vocês, do lado da minha família, estar podendo retornar ao Santa Cruz depois de 13 anos. Nas palavras do presidente, a contratação do atacante de 36 anos foi um esforço para renascer a esperança. Esperança de sermos aquilo que sempre fomos, na verdade. Um clube grande, um clube forte, um clube unido, e um clube que entra nos diversos campeonatos nacionais, regionais, brigando sempre pelo título. Esperança estampada na camisa e traduzida em festa da torcida, que emocionou o jogador na recepção. Obrigado pela recepção, obrigado pelo respeito, pelo carinho. Foi difícil, na hora que eu saí do helicóptero, ver um monte de torcedores ali. Hoje eu tive realmente a noção do que eu represento para o clube, o que eu posso representar, não só para o clube, mas acho que para o estado de Pernambuco. Eu nunca tinha noção dessa popularidade que eu tenho. Por questões de contrato, a participação dele no time está prevista só para o próximo mês. Mas nem a situação do Santa na zona de rebaixamento da Série B, nem a idade do atleta, abalam a confiança nas metas daqui para frente. Ser um exemplo para os mais jovens, acho que isso vai ser mais importante. E dentro de campo, jogar bem, marcar gozo, que eu acho que é o que todos esperam de mim, que eu jogue bem, marque gozo e possa ajudar o Santa Cruz. Um dos objetivos, com certeza o primeiro grande objetivo, essa caminhada na Série B para voltar à Série A.